Meu Deus do céu, hein? Um dos... Ó! Você ia ficar bravo comigo ou não, Palmeirense? Um dos piores jogos aí do Palmeiras e do Abel, hein? Um dos piores jogos, hein? Que time medroso ontem, hein, pai? Me... Ô, 2x0, agradece, viu? Era pra ter sido mais. Assim, eu não perdi... Eu não perdi a potência, mas o Palmeiras ontem... Palmeiras ontem, o palhaço não tava sorrindo, não. Não, vou falar legal pra você, porque... Ah, eu falei isso, tio, falei isso. Salve, salve, nação! Saudações, umbro, negras, nação! Vamos acompanhar aí essa resenha com o pessoal lá da Band aí, Denilson, Renata, fã aí, falando sobre os 2x0 do Flamengo pra cima do Palmeiras. Muita zoação aí com o Denilson. O vídeo tá muito maneiro, acompanha até o final e deixa o seu comentário, nação. Se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino, dá notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo! Não é pra mim... Bom dia pra você, mas assim... É, estragem de férias, bom dia, Copa do Brasil. É, eu... Tá rindo, né? É, estragem de férias. É a parte boa, você quer que eu só tenha a parte de mim? Lourão, posso falar? Pode aumentar. Nereço. Você é surpreendente. Pode, pode, porque, irmão, que massagem, pai. Foi aquele sacode, aquele passeio. Eu agradeço. Agradece, só dois, viu? Agradece, ó. Só dois. Porque, meu Deus do céu, hein? Um dos... Ó! Você ia ficar bravo comigo não, palmeirense? Um dos piores jogos aí do Palmeiras e do Abel, hein? Um dos piores jogos, hein? Que time medroso ontem, pai. Ó, dois a zero. Agradece, viu? Era pra ter sido mais. Pode aumentar. Eu aceito. Hoje eu... E dormi bem, hein? Dormi bem quando eu tava precisando. Tava no fuso horário, né? Eu dormi bem. Mas, meu Deus, hein? Como dorme com duas pancadas na cabeça? Fuso horário. Fuso horário. Fuso horário. Ó! Vai preparando o estírito. Tá de semana. Escapou da derrota pro Vitória. Escapou da derrota pro Fortaleza do São Paulo. Agora... Agora aguenta. Ó, ó, você. Essa eu aceito, hein? Que joguinho, hein, Leirão? Então vamos contar essa história pra quem não viu. E você, infelizmente, vai ter que... Posso falar? Acho que vai morrer. Palmeiras ontem foi realmente amassado. E posso falar? 2 a 0 ficou muito barato. Mas muito barato. ZD. Vou falar o negócio. Fala, bebê. Tá perdendo a potência? Falou! Que esquece. Fia, que esquece, pai. Que até pelo menos uns 103 anos, 104. Mas vai tá voando, pai. Ó o lado que ele leva. Você tá copiando o Ronaldo. Desvio de foto. Não, não. Como é que sai essa ex, né? De Nilson, vem a mina e fala, e aí, tio? Fala, e aí, tio? Eu perdi a potência. Mas acho que essa pergunta poderia ser feita por Palmeiras. Eu não perdi a potência. Eu não perdi a potência, mas o Palmeiras ontem... Palmeiras ontem, o palhaço não tava sorrindo, não. Vou falar o negócio pra você, porque... Ah, eu falei isso, tio. É, falou, falou. Falei em rede nacional, né? Fiz horário, a gente entende. A gente ainda está aí, ó. Vai assim, o Palmeiras ontem eu comentei aqui com a Renata na primeira parte, cara. Eu falei assim, o que mais me assustou no Palmeiras... Tá aí, né, Capelante? O que mais me assustou foi a falta de personalidade. Se eu pegar o comentário dos meus amiguinhos aqui, e eu concordo com eles, o Palmeiras mostra pro Flamengo, pelo menos mostrou pro Flamengo especificamente nesse jogo, que o Flamengo é superior. Tecnicamente, de elenco, porque os caras não tiveram personalidade pra jogar contra o Flamengo. O meio de campo ontem do Flamengo, que pra mim, a De La Cruz, a Rascaeta, apesar do Gerson ter jogado ontem pelos lados, circulava muito pelo meio também, os caras bagunçaram com o meio de campo do Palmeiras. Bagunçaram. E o palhaço? E o palhaço não tava sorrindo nesse jogo. O palhaço não sorriu nesse jogo, não. Não sorriu. Não sorriu, não. Ronaldão, explica agora o que está acontecendo com o Palmeiras, porque você foi o primeiro. a falar em crise no Palmeiras aqui, e nós todos rimos. Você previu. Eu previu. É porque os meus amiguinhos não prestaram atenção. Tem cinco anos que ele falou. Os meus amiguinhos... A palavra crise tem cinco letras. Aham. Falta mais derrota aí, se você for... Foram só quatro. Foram só quatro. E a palavra crise tem cinco letras. Mas o mais importante, eu vou resumir. Vou resumir aqui que os meus amiguinhos não fizeram a leitura. Quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Sim, mas vai ter mais. Mesmo os meus amiguinhos não fizeram a leitura, e eu só fiz agora também, confesso, no programa. Qual leitura? Porque o próximo jogo é contra quem do Palmeiras? Ah, o reabilitador. Ah, o reabilitador. É, é o rei da reabilitação de adversários. É um time que tem dois técnicos também, é o Roger e o Machado. Mas a minha leitura, a minha leitura é sobre o Abel. Só quero dizer uma coisa, Palmeiras agora é a hora da união de A a Z. Vai com o time sub-12 jogar com o Inter. É isso que tem que fazer. Todo mundo pensar na Copa do Brasil, no Flamengo, e reverter esse resultado. Aí, todo mundo concentrado. Todo mundo ali, ligado. Só na Copa do Brasil. Deixa o Brasileirão esse final de semana, depois volta. Espera um pouquinho. É da enfermaria? Manda a enfermina, por favor. Deixa eu falar. Vou resumir pra vocês o que eu vi. A minha leitura que eu fiz. Não, não. Você tá precisando tomar um remedinho. Igual o seu de um. É, o meu acabou. Não, esse não. A leitura. Opa! Mesa 2. A leitura que eu fiz, agora que eu fiz a leitura, agora vendo o Abel. Você já falou isso. A postura dele, o semblante dele. Tá batido. Não, 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 não. Não? Não? É de um treinador que perdeu o elenco. Olha o que eu tô falando aqui. Mas ele tava batido, isso é fato? Tava. A postura dele, o semblante dele. Da forma que ele foi pra coletiva, é a postura do treinador que perdeu o elenco. Aí é uma crise de verdade. Eu tô falando pra vocês. A gente pode oferecer pra ele os serviços do nosso HG, né? O divano do HG. Sem dúvida. Porque Everton, nessas horas, você sabe conversar, trazer boas dicas. A caravela já tá em Santos. Everton, o que acontece com Palmeiras, Everton? Meu Deus. Renata, eu até pediria pra que você dividisse tela comigo se fosse possível, porque somos dois grandes admiradores do trabalho do Abel Ferreira. Agora tem uma coisa, Renata, que tá me incomodando muito, tá me chamando muita atenção e eu acredito que chamando sua atenção também, porque o que o Palmeiras, além da organização e da qualidade técnica, o que mais o Palmeiras tinha, e nós que somos grandes admiradores, eu repito, sistematicamente, aqui nesta casa, que o Brasil, que o Abel Ferreira é o maior treinador que já pisou aqui nesse país. Toma porrada, mas não tem problema. É a minha opinião, eu não abro mão dela. Renata, o time está um bananão em campo. O time parou de competir. O time tá marcando com os olhos. O time virou arame liso. O time assiste ao adversário jogar. O time tira... Quando eu falo o time, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso generalizar, mas muitos dos jogadores não estão colocando o pé em dividida, estão correndo pra não chegar, não estão entregando tudo o que podem. E aí eu vou botar a culpa no Abel? Tá em ação. Muita resenha aí com o Denilson, hein? O pessoal da Band lá comentando aí sobre esse jogo aí, mas realmente o Flamengo fez uma bela de uma partida, né? Chamou a atenção da mídia. Foi realmente uma partida quase que perfeita do Flamengo. Por que quase que perfeita? Porque era pra ser um resultadozinho um pouco mais recheado, mas eu não estou reclamando não, porque 2x0 foi um ótimo resultado lá pra gente levar para São Paulo. Esse bom resultado é que vai ter que manter a mesma pegada, né? Tem que jogar lá... É campo sintético, não. Vai jogar do mesmo jeito, com a mesma raça, com a mesma vontade, com a mesma organização tática, com a mesma técnica. Tem que estar bem fisicamente, porque o campo sintético exige um pouco mais, pelo menos é o que diz, exige um pouco mais do jogador. Mas eu acredito que Tite e a sua comissão estão preparados para tudo isso. Próximo jogo do Mengão é contra a equipe do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Temos que pontuar, né? Temos que se manter ali na liderança. Não sei como é que vai esse time aí agora do Flamengo jogar com os reservas, um mistão, não sei como é que Tite vai fazer isso aí. Temos que pontuar, temos que continuar na liderança do Brasileiro também. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações do Brunegras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto